Fala galerinha, beleza? Tudo bom aí com vocês? Hoje a gente vai dar um reaberto, quer dizer, vou soltar o cardan desse carro aqui da Interbus O cardan tá vibrando, acredito eu que o cardan tá da forma errada, então a gente vai folgar ele e dar um tombo Aqui na verdade quase não tem espaço, mas o cardan, pra quem não conhece, é esse aqui, famoso cardan A gente irá fazer uma marca e irá dar um tombo, colocar essa parte que tá pra baixo, para cima Pra ver se acaba a vibração, pra ver se é o cardan que tá colocado errado Aqui eu vou marcar ele agora com giz, agora vai ter que ficar ao contrário, essa parte aqui vai ter que ficar para cima Vai ficar ao contrário, vou tirar aqui os parafusos já, já a gente vê como que fica aqui a situação do cardan Mas é rapidinho, trabalho facinho de fazer, tô usando a chave 13 no caso Essa parte de virar o cardan é uma parte bem fácil de fazer, qualquer pessoa consegue fazer Música 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 Resumindo, teve que tirar o cardan por inteiro fora, porque os macarrãozinhos tem três que tá faltando Aí o que que acontece? O cardan vibra e é perigoso também quebrar Foi tirado desse lado, tirado desse lado, foi tirado na parte do câmbio, também tirado aqui na parte da frente do carro Agora vai ter que trocar os rolamentos Foi trocado essas duas cruzetas, tanto desse lado como desse Agora no caso foi trocado as cruzetas, não é preciso mais tá marcando o lado Que tá sendo a primeira vez, mas é importante colocar graxa Abaixo tá muito ruim para colocar, vou colocar já aqui o cardan no local certinho Vamos colocar junto aqui pra ver a colocação desse cardan Música Música Música